Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, nestes breves minutos, em primeiro lugar, dizer que ficou aqui reafirmada a linha política do PS, que é a defesa da afirmação da proximidade da justiça e, portanto, contrária àquilo que o Governo tem feito em relação ao mapa judiciário, afirmar que nós denunciamos o unilateralismo do Governo, o Partido Socialista teve... Nós propusemos uma comissão de acompanhamento dos sítios que foi votada, quando nós fizemos propostas de alteração ao mapa judiciário, ao decreto de lei, à lei, etc., todas foram chumbadas pela maioria, não nos deixaram fazer nenhuma pequena alteração e as propostas constam todas aqui nos arquivos da Assembleia da República. O relatório que a Sra. Ministra se refere agora em fuga é o relatório de perseguição. Foi a V. Exª que o anunciou, que o quis, que o disse que ia fazer e que encontrar culpados e agora, perante o rechaço que levou da Procuradoria-Geral da República, foge novamente às suas responsabilidades, que são as suas responsabilidades políticas. E fala que também tem uma visão sistémica. Será, Sra. Deputada, o Sr. Ministro que está no Orçamento do Estado, a alçada dos tribunais tributários, que vem proposta a alterar a alçada, que o V. Exª nem sabia disso, tendo declarações na impressa, o Ministério da Justiça não sabia das propostas feitas pelo Governo na área da Justiça do Orçamento do Estado. Uma vergonha. Sobre o sistema prisional, no seu mandato, Sra. Ministra, tem mais de 553 presos, tem menos de 246 guardas, ao mesmo tempo que subiram os presos, desceram os guardas. Não consegue ter mais de 316 lugares de uma prisão que tinha vindo a detrás. O que faz é pôr beliches, beliches, em cima de beliches, e as prisões dão uma vergonha por sua responsabilidade, Sra. Ministra. Um Governo que é vergonha à Justiça e ao Estado de Direito, parafraseando o Orão Barroso, com uma pipa de encostos de senalidades, tem aqui uma vasta lista com as encostos de senalidades que este Governo já teve em várias ocasiões, porque é uma vergonha para o Ministério da Justiça, para todo o Governo, que transformou isso depois em ataques ao Tribunal Constitucional indignos e indecorosos, inaceitáveis em democracia, Sra. Ministra. No plano do enriquecimento ilícito, vem aqui dizer, nas grandes opções do plano, em 2015 pretende-se a aprovação parlamentar da lei contra o enriquecimento ilícito. O ano passado dizia, espera-se assim que em 2014 seja aprovada no âmbito parlamentar a lei contra o enriquecimento ilícito. No ano de 2013 escreveu, espera-se que em 2013 seja aprovada no âmbito parlamentar a lei contra o enriquecimento ilícito. Posso exigir, quis legislar, não foi capaz de o fazer bem feito, fez isso inconstitucional e é incapaz de fazer respeitando a Constituição. Por isso é que passa estes anos todos sem fazer, fala, fala, mas não faz. O processo criminal sumário fez legislação inconstitucional. O Partido Socialista vai apresentar um projeto de lei para repor no âmbito constitucional essa matéria. E depois tem sempre a famosa lista dos pedófilos, que V. Exª também anuncia e não faz, porque é incapaz de fazer no plano constitucional, que é uma lista medieval da Idade Média. Já foi classificada como política de apedrejamento. Veja o que isto tem realmente de decoroso. Esquecendo-se que já há uma lei 111-2009, que trata do afastamento dessas pessoas em relação ao contato com os jovens, que, e o Partido Socialista vai dizer, vai apresentar um projeto de lei que cumpre a Convenção de Luzarote e que está de acordo com a Constituição. E, finalmente, temos aqui declarações de ontem, mais um constitucionalista, Costa Andrade, que diz, seguramente há problemas de constitucionalidade em tal proposta do Governo. Portanto, V. Exª, tudo o que faz está mal. Pôs o sistema de justiça de arrastos. Tem as prisões uma miséria. E, para ti, em constitucionalidades, não é capaz de ter uma política coerente e conforme à Constituição. E, por essa razão, também, V. Exª está a mais nessas funções e o Partido Socialista continua a desafiá-la para que se limita, porque isso é caro importante para o sistema nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.